Como é que é maldinha da Game Boss? E até mais um Poeta Game. Vamos jogar agora o próximo nível que é o... Mad Bumbers! Um episódio de 24. Vamos lá ver então. Mad Bumbers. Como diz que é aqueles níveis dos aviões? Não pode ser. Será? Vamos ver. É que se for, é aqueles níveis tipo... básicos, pequeníssimos. Antes de começarem a me ouvir, sabe-me só. Comentem, deixem um like, compartilhem e... O básico, que é para ajudar a mim, o canal, a crescer em realmente os aviões. Vambora! Acho que neste momento, um dos poucos canais que tenha, sou completo, se não me engano. Completo, tipo, em capítulos. Já a pessoal chegou ao fim, mas eu fiz de seguida. Eu fiz o garacinho, tipo em capítulos, em episódios. Já tentaram atingir ali. É só destruir os avianzitos. Se tivesse para rodar, eu não estive. Dificilmente. Portanto... O princípio vai ser um nível tranquilito. Ah, já percebi, percebi. Estão mais dois. Veja, é um nível fácil. Ok, caixa da bichos. Já estou ao problema da vida. Ok. Eu vou achar alguma coisa. Epa. Epa. O que é que está todo? Está bem. 4. Falta 1. Pessoal, porcaú. Um pin, um pin, um pin. Ah, aqui o guarda ali, ó. 99% de seguida. Falta um avião. Ah, já está a ver, falta um número. Nível fácil. Este Disney é muito fácil. Digo dificultar um bocadinho mais fácil. É que também eles vão para o fan isto. Falta só o motor ali e o caralho. Ah tá feito. Feitíssimo. Nível pequeníssimo pessoal. Outro vídeo de 3 minutos. Este ultimo mapa está a ser fácil. Para quem tem gostado deste vídeo, deixem-lhe um like. Até à próxima. E por isso, vocês já sabem, Mad Bombers in the house. Até à próxima.